Fala a torcida do Mengão, ex-zagueiro do mais querido, foi esfaqueado na Itália. Se você não quer perder nada do nosso Mengão, se inscreva no canal que vou sempre te manter atualizado em primeira mão. Ex-Flamengo e atualmente no Monza, Itália, o zagueiro Pablo Mari foi um dos cinco homens esfaqueados no supermercado Carrefour, em shopping na região de Assago, em Milão, na Itália. O agressor do grupo que incluía o ex-jogador do Fla foi um homem com distúrbios psiquiátricos, que foi detido pela polícia local. Informações do jornalista Tancrede Palmeri, da CNN. O ataque ao grupo de pessoas aconteceu no Centro Comercial de Milano Fiori, em Milão, na Itália. De acordo com a apuração do portal Sky TG24, duas pessoas ficaram em estado grave recebendo tratamento no hospital dos arredores, além de uma, que não resistiu e morreu. Vale destacar que o jogador do Monza e ex-Flamengo está consciente, apesar do susto, assim como a quinta pessoa. Se você é torcedor fanático do Mengão, já deixa seu like para que o YouTube continue te notificando sobre nossos novos vídeos. Quem proferiu o ataque no supermercado Carrefour, no shopping Assago, foi um homem de 46 anos, que sofre de problemas mentais. O esfaqueador, inclusive, foi detido pela polícia e passa por avaliação médica na região. Ainda segundo o Sky TG24, a vítima fatal do incidente teria sido um funcionário da loja. Os feridos foram socorridos rapidamente e seguiram em helicóptero de resgate para o hospital próximo. O ex-Flamengo Pablo Mari foi transportado para o Hospital Niguarda, em Milão, consciente e sem estar em estado grave. O diretor executivo e o técnico do Monza, equipe atual do zagueiro, Adriano Galiani e Rafael Paladino, respectivamente, já estão no local para prestar solidariedade ao atleta. E aí, torcedor, o que vocês acharam desse ataque absurdo? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o mais querido. Te espero no próximo vídeo. Até lá!